Olá amigos e amigas, tudo bem com vocês? Galera, queria só mostrar pra vocês que lindo isso, gente, ó Ali tá chovendo Ó o arco-íris Aquela parte ali, gente, ó Tem sol, aqui na que eu tô A minha chácara aqui tem sombra E ali, ó O revoar das garças, gente, olha que lindo isso Vou tentar dar um zoom aqui pra mostrar pra vocês Olha como que tá bonito aquilo ali, gente, olha As garças voando, ó Na parte que tem sol E aquela parte ali chuviscando e chovendo, ó E o arco-íris lá, ó Show de bola, né? Muito lindo isso, gente Top demais, ó O deus é mesmo maravilhoso, hein, gente Criar a natureza perfeita dessa Pra gente tá contemplando isso É muito bonito mesmo Um abraço a todos, tenham um bom dia Um grande abraço Um grande abraço a todos, tenham um bom dia